Fala aí galera, firmeza? Aqui é o Rafa Almeida, né, do Tábula Quadrada e hoje eu tenho uma surpresa pra vocês. Será que vocês conseguem adivinhar o que é isso aqui? É... Exatamente galera, essa aqui é a primeira unidade do Cypher em português no Brasil, é a versão da Fire Onboard Jogos. O pessoal disponibilizou pra gente, essa aqui é a versão que a Panda manda pra eles, pra eles verem se está tudo ok. E a gente vai fazer o unboxing pra vocês. A caixa é fantástica, fenomenal, tá? Não tem nem o que dizer. Acabamento impecável, muito bonita mesmo. Caraca, dá uma olhada. Nossa, isso é muita coisa. Essa versão aqui, Retail, ela já é a versão que vai ser entregue nas lojas, né, pra todo mundo que comprou nessa pré-venda. Ela já vem com os promos, ela já vem com os promos. Então vamos dar uma olhada aqui no que vem essa maravilha. Na caixa, vem uma maneira aqui ensinando a guardar as coisas, as miniaturas e tudo mais, os tabuleiros, pra caixa do jogo ficar fechada, mais ou menos um setup. Vamos lá. Ah, esse aqui é o disco de poder, pros combates, né, pra poder definir a força. Essa versão Retail aqui, ela vem com 2 e a de colecionador vem com 4. Só que 2 é mais do que o suficiente, porque sempre dois jogadores que vão estar em conflito mesmo. Aí, dê uma olhada na arte. Show de bola, né? Tá, vamos continuar vendo aqui. Manual. Bem impresso. Setup do jogo. É, manual é longo, mas pelo que eu vi, o jogo não é muito complicado, não. É crédito da versão brasileira. Fire on board jogos. Show de bola. Vamos colocar isso aqui de lado, vamos dar mais uma olhada. Fica isso aqui. Registro das proezas. Aí, quem fala que jogo analógico não tem troféu, isso aqui dá até pra emoldurar. Quem não quiser usar o cartão original, pode até tirar uma xerox colorida. Aqui tá algumas pontuações, alguns recordes. Coisas que acontecem primeiro. Você pode ir anotando e guardando isso que você joga com seus amigos aí. Guia de referências com a ordem do turno, a preparação do jogo e os ícones. Praticamente as regras que vão ser mais utilizadas do jogo. Então vamos lá. Isso aqui. Automat. Ah tá. Isso aqui é o seguinte. São as regras pro jogo solo. Quando a gente vai jogar contra o jogo, essas aqui são as regras pra ajustar a dificuldade e a personalidade da inteligência artificial do jogo. Então, aqui vem tudo explicado. Quem for jogar solo vai ter que ler essas regras aqui pra entender como que funciona. Os tokens. Bem, vamos tirar uma moeda dessa, né? Na edição de condicionador a moeda é de metal. Aqui é um cartão. Só que... Bem duro. Qualidade impecável. A moeda de 20. Elas são diferentes, tá? Vamos pegar outra aqui. Vamos destacar. Moeda de 10. Muito massa, cara. Tem uma moedinha diferente aqui. Um destaque aqui no meio. Acredito que essa seja a moeda de 1, né? Show de bola. Dá uma conferida na impressão. Os cartões. São iguaizinhos ao jogo gringo. Tirar aqui. Não tem diferença nenhuma de qualidade. É bem resistente. É feito pra durar mesmo. Muito massa. Bem, vamos... Tirar... O Tylon. Tá aqui o mega tabuleiro. Ele tem esse lado maior, que seria pra usar com a extensão da edição de colecionador. Aqui, vocês estão vendo que o que não completa, parece que ele tá cortado. É porque a edição de colecionador tem essa parte aqui, que seria a extensão. São 50% maior. Quem não tem a extensão de colecionador, vai ter o tabuleiro completo do outro lado. Muito massa. É muito bonito o tabuleiro. A impressão do jogo é fantástica. A extensão fica um pouco maior. Talvez dê pra ficar os recursos mais bem alocados. Mas aqui o espaço é bem grande. Acho que não vai ter problema não. Muito maneiro mesmo. Preciso de uma mesa grande. Mesmo essa versão retail dele, o tabuleiro não é pequeno não. É bem grande. Então vamos colocar ele aqui de lado pra dar uma olhada nos componentes. Tô vendo as miniaturas ali. Isso. Milhares de ziplocs. Vamos pegar uma carta aqui pra ver. Aqui a carta de referência. Falando sobre os territórios, como vencer, algumas sugestões de táticas, estratégias pra poder vencer o jogo. A qualidade, sim, é impecável. Como todos os jogos da Stony Maier. Os mecas. As cartas da fábrica. A arte do jogo é fantástica. Ela primatiza muito bem o ambiente do jogo. Deixa a gente com vontade de jogar porque... Essa coisa é vapor punk, né? Uma guerra fria muito interessante. Essa coisa, tecnologia e tudo mais. São as cartas de melhoria. Vamos... Como eu disse, ela já vem com os promos, tá? Se eu não me engano, ó. Esse aqui são as cartas adicionais promo que vem no jogo. Tem de objetivo, de combate e também de habilidades. Então... Vou tirar essas que são iguais. Essas aqui são... São as cartas de poder, né? As cartas militares que são usadas em adição ao disco de poder no combate. Vou pegar uma aleatória aqui pra gente olhar a arte. Recomendo sleeve porque a cartinha com a borda preta, ela acaba puindo, né? Gastando nas laterais. Então, recomendo já a adição de sleeves antes de jogar. Nossa, a arte é muito bonita. Show de bola. Vamos dar uma olhada aqui. Vou pegar algumas. A carta é muito bonita mesmo. São as ações aqui que você pode realizar. E as recompensas quando você escolhe, né? Você vai comprar essas cartas quando geralmente faz os encontros pelo mapa. E elas têm umas recompensas imediatas que você escolhe. Assim que você termina o encontro, você já pega essa recompensa. Alguns gostam dessa estratégia de já ir pra cima dos encontros. Tentar pegar essa recompensa imediata. Alguns pensam em estratégias mais a longo prazo. Que conseguem... O jogo é equilibrado pra isso, né? Não importa. Quem fizer todos os encontros não necessariamente ganha. Até porque precisam colocar as estrelas no jogo, né? Aqui são os extras das recompensas. Como eu disse, vem os extras de todos já dentro aqui do jogo. As cartas de objetivo. Aqui tem esse fundo, né? O deck. Aqui, essas são as extras dos objetivos que eu tava na mão. Aqui o deck básico de objetivos. Cada jogador começa com dois e escolhe um pra fazer. Se no meio do jogo não tiver dando pra chegar, ele pode fazer outro. É a escolha dele. Então, isso também aumenta o nível de estratégia do jogo. Aqui as cartas dos... Da fábrica, né? A carta de tecnologia. Que tem algumas ações extras e benefícios. Em adição ao playmatch de ações das facções. Vamos pegar os playmatchs aqui. O legal é que eu tenho essa versão e esse insertzinho aqui, ele não vem na versão gringa, não. Coisa da Fire on Board, isso aí. Coisa deles mesmo. Bem. Aqui são os playmatchs de ação. Eles são diferentes. Nossa, tá fantástico. Realmente, a mesma coisa. É o gringo. É o gringo, só que em português. As ações, elas podem ser iguais dependendo da linha, né? Linha superior, linha inferior. Porém, o custo geralmente é diferente. E cada playmatch de ação tem ações diferentes, né? E eles são sorteados no início do jogo. Então, eu vou sempre sortear um playmatch de ação desse e um playmatch de facção. Vou pegar um deles aqui pra gente ver. Por exemplo, aqui são os playmatchs de facção. Eles têm uma habilidade especial passiva, duas habilidades iguais e duas habilidades diferentes. Então, a cada jogo vai ser sorteado os tiles de facção. O acabamento. Vai ser sorteado também um dos tiles de ação. Então, a chance de um jogo ser igual ao outro, porque eu vou pegar uma facção, mesmo que eu pegue a mesma facção numa outra partida e muda o meu tal de ação, eu sou obrigado a fazer outro jogo diferente. Ver outras estratégias e tudo mais. E mesmo que eu pegue o mesmo, os dois, se calhar de eu ficar com as duas coisas iguais, os outros jogadores e os objetivos fazem uma partida diferente. Então, as chances e as possibilidades estratégicas aqui são tão altas que a chance de acontecer dois jogos iguais é muito difícil. Eu, quando jogo Cyphe, termino o jogo, eu já quero jogar de novo pensando em fazer uma coisa diferente que eu fiz e não deu certo. Ou um passo que eu dei que eu poderia ser melhor dependendo de uma coisa que eu fiz. Então, eu sempre quero jogar de novo, cara. É muito bom. Bem, a qualidade está impecável. A parte de trás do playmatch de ações. Vamos colocar aqui. E as facções. Vamos pegar o último aqui que está aqui dentro. Os crimeios. Uma vez por turno pode gastar uma carta de combate como se fosse um recurso qualquer. Show de bola. Tá, vamos ver as miniaturas aqui. Aliás, vamos deixá-las por último. Ah, olha que legal. Vem umas caixinhas organizadoras para colocar os recursos. Se eu não me engano, a versão de colecionador dela são quatro e nessa aqui são dois. Na versão retail. Vamos dar uma olhada nos recursos. Tirar eles aqui da caixa. Isso aqui é os pininhos para prender os discos de combate. As construções especiais. Tem todas as cores. Se eu não me engano, cada facção tem a sua cor. Vamos pegar um na mão, né? Vou pegar aqui. São de madeira. Um moinho. Aí, show de bola. Miniatura é muito bem feita. Bem pintada também. Ah, tem muito componente. Tem muita coisa aqui para ver. O marcador de pontos, marcadores de ação e esse logo aqui que marca o poder de cada um que fica aberto. No tabuleiro. Vamos dar uma olhada nos recursos, né? Vamos dar uma olhada nos recursos, né? As barrinhas de ferro. Na edição de colecionador, elas são de ferro mesmo. Aqui, a edição de madeira. Aqui, a edição de madeira. Os latões de óleo. Os latões de óleo, que geralmente são usados para construir os mecas e pagar algumas construções mais tecnológicas. Na edição de colecionador, são os barrilzinhos mesmo, também pintados. Madeira. Os toquinhos de madeira. Dos recursos. Comida. Os recursos de comida. Não precisa tirar. Esses aqui, que são as construções e marcadores de pontos das outras facções, acho que a gente não precisa abrir também. São iguais, são só as cores de cada facção mesmo. Aqui tem as estrelinhas de poder de cada facção também. Quem consegue colocar seis no jogo primeiro, vence. São as estrelinhas, os cubinhos para marcar as ações. Os trabalhadores. Os trabalhadores que vão recolher os seus recursos. É interessante aqui que as miniaturas dos trabalhadores, elas não são iguais. Elas têm umas diferençazinhas. Não, tá vendo? Não, tá vendo? Vamos pegar aqui. Esse, tá vendo? Esse trabalhador, ele tem um chapéuzinho. Tá vendo? Vou abrir outro aqui. Eu notei que eles são realmente diferentes. Então não é só a cor. Eles tiveram preocupação em realmente diferenciar as facções em tudo. Em habilidade, tá vendo? Em... Com coisas que eles conseguem fazer, há habilidades especiais, há habilidades passivas. História. O jogo tem uma história fantástica. E os trabalhadores também são diferentes. Fica bem personalizado, então quando você joga dá para notar a diferença entre eles. Muito legal Então realmente A qualidade dos componentes é fantástica Não tem nem o que dizer não Então vamos para as miniaturas Que pelo visto são fantásticas E todo mundo deve estar querendo dar uma olhada Vamos abrir aqui Vamos pegar os heróis primeiro Vamos ver a riqueza de detalhes Quem gosta de pintar miniaturas Com certeza vai curtir O urso tem muita textura Então a galera que gosta de pintar faz aquele wash maroto Vai ficar irado aqui Muito bem feita mesmo Vamos lá, foca, foca Vamos pegar outro aqui Os nórdicos Que eu acho mais maneiro de todos Que é o Bisão Irado desse Bisão Também bastante detalhes A textura Muito bem feito Grimeia Muito bonito também Como vocês podem ver Iradíssimo As pinturas são lindas Elas são bem rígidas O material é muito bom É o mesmo material dessas miniaturas Que a gente vê nos jogos mesmo Dungeon Saga Blood Rage Enfim Essa linhazinha aqui da marcação Quem pode passar um estiletezinho Galera, desculpa essa unha feia aqui Que eu fui tentar salvar um cachorro na rua Que estava machucado Eu acabei prendendo meu dedo na porta do carro Então aconteceu isso Fiquei com esse dedo feio do vídeo Fazer o que? É vida Vamos pegar os mecas aqui Um de cada aqui pra gente ver Os mecas são todos estilizados Estão personalizados Para cada facção Muito maneiro Vamos pegar outro Isso aqui é irado, né? Parece um trator Um pequeno canhão de tanque aqui atrás Eu destruí tudo Dos nórdicos parece um incetóide, né? Eu ia dizer uma aranha Mas só tem seis patas Irado, ele tem um barco aqui Aqui, tá vendo? Aqui é os nórdicos Essa coisa dos vikings, né? Então ele tem um barco aqui Um dracar viking, né? Tá vendo? Os dragõezinhos aqui, ó Na frente e atrás E um canhãozão irado, 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 irado demais Os detalhes, o pessoal se preocupa muito com isso Esse aqui é o que tem as foices, né? Que tem as foices, né? Que aparecem em algumas artes Muito bem armado também Então, pessoal O jogo é fantástico A qualidade é fantástica Ele vem com insert Que a versão gringa não tem Eu espero que vocês tenham curtido Eu vou arrumar tudo isso aqui A quantidade de componentes É enorme É enorme Então, eu espero que vocês tenham gostado Curtam a página do Tabula Quadrada no Facebook Se inscrevam no canal A gente tem planejado muito conteúdo pra esse ano Muita coisa bacana tá pra vir Então é isso Eu espero que vocês tenham curtido Se inscrevam aí E deixa o like Valeu Um abraço Fui